E vai começar o concurso de cosplay, palmas! Eu gosto de fazer isso, na hora. Vamos lá! Começando então com a categoria especial, que é a categoria Kids. Os pais estão trazendo os filhos pra passar vergonha com a gente. Então vamos lá! A categoria de filhos é aquela categoria de cosplay. Vem aqui, ó. Atenção, preciso ajudar vocês. Aqui no meio, existe um X. O cosplay precisa ficar parado em cima do X. Então vocês me ajudam. Onde cosplay precisa ficar parado? O X! De novo, onde? O X! Obrigado. A categoria Kids, participante número 1, é a Sophie. É isso? Que vem de Sophie Rojo, de Pripara ou SP Puripara. Vem cá, bonita. Ela vem aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem cá. Aí para de frente, para de frente. Pera aí, vira de frente. Espera um pouquinho. Vira de costas. Vira de novo. Faz uma pose. Ah! Que bonitinha! Aí você faz assim, ó. Obrigado. Agradece. Aê! Pronto. Bonitinha. Participante número 2, é o Bruno, que vem de Kurosaki Itigo, Bleach. De frente, normal, fica parado. Aí, vira de costas. Vira de novo. Faz uma pose. Aí, palmas para ele. Aí, ó. Agradece. E aí, sai por ali. É bom que eu já ensino de pequeno. E quando ficar velho, não precisa ensinar mais. Participante número 3, é o Tato, que vem de Zabuza, Naruto. Aê! De frente. Três costas. De frente de novo. Faz a pose. Faz uma pose, qualquer uma. Isso. Aê! Agradece. Aê, bate palma. Boa! E participante número 4, é o Tato. É a Michelle, que vem de Sakura. De Sakura Card Capitals. Vem cá, pequena. Vem com o tio. Vem cá, com o tio. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Vem aqui. O tio te leva. Aí. Fica aí. Aí. Fica aí. Peraí. Fica aí. Aquino, vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui, ó. Olha para todo mundo. Fica parado. Espera. Tá? Agora, vira de novo. Vira. Para todo mundo ver as asas, ela vira de novo. Ensina para os costas três como é que faz asas. Vira de costas. Isso. Vira de novo. Agora faz uma pose para todo mundo ver. Assim. Aê, isso. Fica aí. Fica aí. Vamos. Vai lá, com a mamãe. Participante número cinco. Posso apresentar os cinco e os seis ao mesmo tempo? Participante cinco é a Pipinha. Participante seis é o Tudu, que vem de Harry Potter e Hermione. Participante seis é o Tudu. Participante seis é o Tudu. Isso Palmas pra eles Vamos pro tio, vem cá Ele chegou perto, tá saindo correndo, beleza Não, não tá errada não, tá certo mesmo